Então pessoal, Valber Vaz aqui na voz, vídeo bem rápido, só para manter vocês informados, e chegou a hora das atualizações diárias. Muitas perguntas acerca de dispositivos que vêm recebendo atualizações uma trepada em cima da outra. O que vocês têm que entender é que a HyperOS 2.0 já está pronta. A série 12, 13 e 14 já vem testando essas atualizações em versão de teste, por isso alguns dispositivos como o Poco X4 Pro, como o Poco F4 GT, vêm recebendo atualizações uma em cima da outra. Esses dispositivos já estão sendo preparados para poder estar recebendo essas atualizações em versão de teste, tendo em vista que ela vai sair oficialmente agora em setembro. Provavelmente essa semana que entra agora vários dispositivos vão estar recebendo em versão de teste. E para você que tem dúvida sobre versão de teste, está aqui um vídeo explicativo, vídeo muito informativo, ou seja, você que vai receber essas atualizações primeiro que todo mundo que vai poder testar quando sair a versão final, o que você tem que fazer para sair da versão de teste, para voltar, no caso, para passar para a versão final. Então está aí um vídeo que eu preparei rico em informação. Aqui você vai tirar todas as suas dúvidas e o medo de se inscrever no programa e receber essas atualizações de teste, porque é tão fácil você mudar da versão de teste para a versão final, que você vai ver que é muito simples e muito rápido e com 3 minutos você consegue fazer isso sem mexer em configurações, em nada. Diretamente no seu dispositivo com opções da própria Xiaomi para que você realize realmente esses procedimentos, porque você ajuda no desenvolvimento quando você é um testador beta, beleza? Dito isso, seguimos com as atualizações. Notem que o Redmi Note 11 Pro Plus 5G, mais uma vez, recebe atualizações por aqui na região Taiwan e está aí a copilação de número 1.0.3.0. Notem que o mesmo dispositivo também foi atualizado na região Mi, a região Global Padrão e está aí, como vocês estão vendo, o Poco F4 GT recebendo mais atualizações. Notem que por aqui a região é Mi, a região Global Padrão e está aí com o patch de segurança para agosto de 2024. a copilação é de número 1.0.5.0. Notem que o Xiaomi 14 Ultra está aí recebendo a sua copilação 1.0.11.0, região Mi é a região Global Padrão e está aí com o patch de segurança para setembro de 2024. Então, notem que aparelhos da série 14, 13 e 12 já estão testando a HyperOS 2.0. Vocês têm que entender isso. E notem que o Ultra, como vocês estão vendo, também já traz o patch de segurança para setembro de 2024. A HyperOS 2.0 já está batendo na porta. Então, está aí, como vocês estão vendo, o Ultra também na região indiana sendo atualizado. E notem que traz o patch de segurança para setembro de 2024. Ou seja, notem que aparelhos como o Xiaomi 14 Civ também vem sendo preparado. Notem que por aqui o Redmi 12 na região indiana recebe uma atualização. A copilação é de número 1.0.4.0, patch de segurança por aqui, agosto de 2024. E está aí o Xiaomi Mi 11. No caso, aqui, para que você entenda que é o Xiaomi 11 Lite 5G NE, vem sendo atualizado na região Rússia. Está aí a copilação de número 1.0.6.0. Notem que ele recebe também atualização na região Mi, a região global padrão. E notem que ele recebe também por aqui na região Turquia. E notem que ele também recebe na região Taiwan. Por isso, o motivo desses aparelhos estarem recebendo atualizações uma em cima da outra. A HyperOS 2.0 vai ser lançada oficialmente no mês de setembro. Alguns já estão sendo testados com uma linha série 14, 13 e 12. E logo, logo, todos os outros vão estar recebendo também as suas versões de teste. E é por isso que eu preparei uma página exclusiva que vai ser lançada no nosso site às 8 horas da noite, desde os aparelhos básicos até os topos de linha, com todas as atualizações disponibilizadas, com as suas datas de lançamento. Porque tem gente, por exemplo, com o Redmi 13C, com uma atualização, com 3 na frente, reclamando que ainda não recebeu atualização. Ou seja, essa pessoa não recebeu via OTA, já tem 3 atualizações na frente para poder receber, continua esperando via OTA, mas não chega e com 3 atualizações para fazer. Então, perca o seu medo. A opção de atualização manual está aqui no sistema para que você utilize, para poder facilitar, tendo em vista que tudo isso daqui depende de servidor, para que você possa receber via OTA. E notem que aqui eu não tenho a opção para fazer atualização manual, mas clicando aqui, eu habilito a função, baixo atualização, coloco em escolher pacote de atualização, vou lá, busco pela atualização, e atualizo o meu dispositivo sem problema algum. Não vai danificar o seu dispositivo. São mais de 8 anos mexendo com isso daqui, eu sei do que eu falo. Então, perca o seu medo, atualize o seu dispositivo para as versões mais recentes, porque a HyperOS 2.0 vai ser lançada oficialmente em setembro. Alguns, como eu disse, já estão testando e outros vão estar recebendo em versão de teste, e lá para novembro, dezembro, vai sair as versões finais. E se você ainda tiver dúvida de como sair de uma versão beta para uma versão final, está aí um vídeo com informações valiosas, e vocês vão ver que é tão fácil, tão fácil sair de uma versão de teste para uma versão final, que vocês vão ficar viciados em versão de teste, quando vocês aprenderem o que eu passei aqui nesse vídeo para vocês. Beleza? Um forte abraço a todos, e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!